Já de volta do nosso comercial, então a irmã Edith Véritas, presidente do Lar Santa Faustina, está aqui comigo. Irmãs, servas adoradoras da misericórdia, Lar Santa Faustina. Eu falei pra vocês, né, antes de chamar o comercial, de retomar a tradição? Pois é. Acho que eu vou deixar pra ela falar tudo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada pela acolhida, pelo carinho de sempre. Pra mim é sempre um prazer estar aqui com você. E pra nós também. Eu amo quando você vem pra cá, porque sempre você vem trazer novidades e vem falar da situação também do nosso lar. Isso mesmo, graças a Deus. O que é retomar a tradição, hein, irmã Edith? Então, Tamiris, desde que nós assumimos o Lar Santa Faustina, onde nós vamos as pessoas falam, Ah, o Lar. Quando eu era criança, eu ia no churrasco do Lar. Ah, meu pai sempre me levou. Ah, eu ajudava. Era muito especial. Eu gostava muito. E quando nós sentamos pra pensar em uma promoção, nós falamos, não faz sentido a gente inventar algo novo se já tem algo que deu tão certo, né? Que funciona e que todo mundo deseja. Falei, então vamos trazer de volta essa memória. O que deu certo não se mexe. Exatamente. E esse perfume mesmo pro pessoal do que eles já viveram anteriormente, né? Poder resgatar isso e reviver essa experiência que era tão positiva pra tantas pessoas. Tanta gente tem tanta memória afetiva com esse churrasco que não seria justo fazer uma coisa diferente que não o churrasco que todo mundo sempre sonhou que voltasse pra dentro do Lar. Com certeza. Bom, falamos do retomar a tradição, vai acontecer, quando vai acontecer, os ingressos, onde tem a venda, como que está tudo e quantos ingressos no caso, né? Isso. Nós não temos estrutura dentro do Lar Santa Faustina pra fazer ali como era antigamente. Onde ficavam os barracões, hoje é a nossa casa. E pra começar ali dentro do Lar de novo, a gente ainda precisa estruturar. E hoje o Lar tem algumas prioridades que a gente não consegue chegar na estrutura do churrasco. Mas a sociedade rural, muito gentilmente, é uma parceria que nós temos, eles caminham muito conosco. Nos cedeu o espaço lá na exposição pra gente fazer. Então o churrasco vai acontecer lá no Parque de Exposições. Ai, olha que bem. Dia 11 de setembro. Nossa, já? Tá chegando, já é semana que vem. E se você quer, tá muito barato. 11 de setembro, 100 reais pra 4 pessoas. É muito barato. E tá muito bem servido. Quem quiser, procure o próprio Lar Santa Faustina. As nossas redes sociais, arroba Lar Santa Faustina. O meu telefone, 997-49-4646. 997-49-4646. Manda uma mensagem, porque tá quase esgotando. O povo desejava tanto, que foi muito rápido. Em 15 dias nós vendemos quase tudo. Então se você quer, corre, nos procura. E vem reviver esse momento com a gente, que vai ser muito especial. Agora, irmã Edith, por que que está sendo tão em conta? Porque 100 reais pra 4 pessoas é 25 reais por pessoa. Por que que vocês estão vendendo esse ingresso tão em conta? Porque a gente quer que todo mundo possa participar. E graças a Deus, nós temos benfeitores que têm nos ajudado. Amém. O que seria mais caro, seria a carne. E Deus foi muito providente conosco. E nós conseguimos a doação da carne. Então, o dinheiro, ele praticamente todo do churrasco vai ser voltado pro lar. Vai ter um bingo muito especial lá também. Nós estamos juntando uns itens muito legais pra gente poder sortear. A guri vai estar vendendo sorvete também. Toda a renda vai ser revertida pro lar. Vai ter tubaína, como antigamente. Pra que o povo realmente possa reviver essa experiência. Nós conseguimos com a prefeitura, que tem uma parceria muito legal com o Lar Santa Faustina. Sempre que a gente precisa, eles nos ajudam. Estão muito prontos pra nos ajudar. Então, eles vão ceder os brinquedos. E vai ter brinquedo de graça pras crianças. Pode levar as crianças, elas vão poder brincar. Tomar sorvete da guri. Comer tubaína. E experimentar o nosso churrasco, que vai estar uma delícia. Olha só que bacana. Quantas pessoas estão colaborando para que este momento aconteça. Exatamente. Eu fico muito feliz. Principalmente, talvez é um grupo de pessoas que doou a carne, né? Para este churrasco, eu imagino. Mas a pessoa, muito obrigada que Deus abençoe. E que nunca te falte nada. Todas as pessoas que estão colaborando. Todas as pessoas que estão colaborando. Para que isso aconteça. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E é uma história que está só começando. Porque a nossa ideia é assim. Deu certo, logo nós fazemos outro. Porque é uma tradição que o povo deseja muito. Antigamente era um por mês, não era? Quem sabe, ano que vem, a gente já não consegue fazer com uma frequência maior. É só dar certo. Se deu certo, com certeza nós vamos dar continuidade e fazer mais vezes. Porque é um evento que o povo gosta muito e tem um carinho muito especial. Verdade. Dá para fazer o mês de abril. Daí dá para fazer o mês de agosto. Pro dia dos pais. Coisa assim, né? Exatamente. Dois por ano, gente. É muito bom. Bom. E o lar? Como que está a organização do lar? Vocês, quando eu estive lá a última vez, estavam dando uma repaginada em banheiros, na cozinha. Terminou a cozinha? Não. A nossa cozinha continua um desafio. Nós estamos tentando recursos para levantar essa história. Nós estamos com muitas coisas se organizando. Eu digo que foi um ano porque estamos quase fechando um ano. Dia 30 de outubro faz um ano que nós assumimos o lar. De tomar as coisas pela mão. E foi muito bom. Tivemos a Ômega Consultoria. Eles foram e nos doaram consultoria de todas as nossas contas, demonstrações contábeis. Pegou toda a nossa situação financeira pela mão e nos ajudou a ordenar e organizar tudo aquilo que precisava ser organizado. Hoje a gente sabe exatamente onde vai cada centavo, como está sendo organizado e estamos preparando um portal de transparência para que todos possam ter acesso. Um dos maiores desafios quando nós assumimos o lar é que a quantidade de doadores mensais fixos eram muito pequenos. E nós precisamos dessa ajuda porque, graças a Deus, temos recursos, sim, públicos que nos ajudam. E mais uma porcentagem da aposentadoria dos idosos que também nos ajudam. Mas não é suficiente. Então, a nossa grande luta é que aumentem esses benfeitores fixos para que a gente possa fechar as contas todos os meses. E se Deus quiser, isso vai acontecer logo. A nossa cozinha, estamos lá estruturando. Saindo daqui, eu tenho uma reunião para falar da cozinha. Se Deus quiser, logo nós vamos organizar. O lar tinha um vazamento de água e uma conta de água que, sem medida, nós conseguimos resolver, graças a Deus. Conta de luz era muito alta, um grupo de empresários muito generosos estão nos ajudando a conseguir energia fotovoltaica. Eles vão doar esse projeto para o lar. Nossa, que lindo. Nós estamos organizando uma série de coisas. As parcerias vêm chegando. Inclusive, Tamiris, quem quiser ser parceiro, ajudar, contribuir, é só nos procurar. E como voluntário também. Tem uma série de trabalhos voluntários. Graças a Deus, a pandemia está ficando. E nós estamos conseguindo avançar dessa maneira. Grupos que quiserem visitar o lar, participar, caminhar junto, fazer atividades, algum tipo de serviço voluntário. Seja arrumar o jardim, servir uma refeição para os idosos, nos ajudar no nosso bazar. Há uma série de serviços que as pessoas podem também nos ajudar lá dentro. Vamos voltar um pouquinho ali na cozinha. Você tem uma ideia, mais ou menos, irmã Edith? Qual será o investimento só para a cozinha? Mais de um milhão de reais. O quê? Por isso que nós não levantamos ainda, né? Porque é realmente investimento. As coisas dobraram, triplicaram o preço da construção civil e de material de construção. Então, está muito desafiador. Porque, na verdade, é uma cozinha industrial, né? Exatamente. É uma cozinha industrial e um refeitório para mais de 80 pessoas. Hoje vocês estão com os 80 internos, mais ou menos? Não. Hoje nós temos 65 idosos. A nossa demanda é até 70. Aliás, 66 idosos. Até 70 e nós estamos acolhendo. Essa semana, se Deus quiser, chegarão mais alguns. Mas todas as benfeitorias têm que fazer para aquele valor que é o limite, vamos falar assim? Exatamente. A nossa estrutura cabem até 80 pessoas. Então, nós temos que ter estrutura. Mais os funcionários. É feito refeição por dia para uma média de 100 pessoas. Nós temos um quadro de 40 funcionários que se revezam em turnos de 12 por 36. Entre os fixos e também tem os voluntários? Temos voluntários. Nós estamos abrindo essa oportunidade. Por exemplo, essa questão do vazamento de água. Foi todo o trabalho voluntário. Doação de material de um empresário e as pessoas que fizeram todo o conserto, todo o trabalho voluntário. É porque ali você deve ter um gasto grande de água, né? Tanto de água quanto de energia. Imagina 60 pessoas, 70 pessoas. Imagina 65 pessoas tomando banho, né? Comendo mais de 100 pessoas. Então, isso tem um gasto. Como uma casa normal, vezes 60, né? Não, mas é verdade. E doações? Comidas? Sim. Fraldas? Isso tudo é muito bem-vindo. Leite e fralda é uma coisa que sempre precisa. Então, se você tem vontade de fazer uma campanha para o lar, pode pedir leite e fralda com tranquilidade, que isso sempre precisa. Nós temos alguns benfeitores que nos ajudam com carne, algumas coisas. Mas está sempre precisando. Manda uma mensagem lá no nosso Instagram. Irmã, quero ajudar alguma coisa nessa semana. O que é mais urgente? Às vezes, nessa semana... É o melhor assim, né? Exatamente. Nessa semana falta arroz, mas na semana que vem está faltando óleo. Na outra falta sabão em pó. Então, você manda uma mensagem, nos procura, fala, quero fazer uma campanha. O que hoje precisa? E vem. O povo de Moarama, Tamiris, me encantou desde que eu cheguei. É muito generoso. É um povo muito querido, muito acolhedor. E, graças a Deus, a gente estende a mão e o povo imediatamente responde. É muito bonito de ver. Agora, vamos falar das visitas, já que nós estamos falando de povo acolhedor. Moarama é um povo muito acolhedor mesmo, muito querido. Eu sempre, quando você fala assim, outra vez você já falou, também me acolheram com muito amor e muito carinho. É. Eu fiquei encantada. Fui muito bem acolhida. Eu e as minhas irmãs. Graças a Deus. O programa, mês agora de outubro, dia 9 de outubro, completa 16 anos. Olha que lindo. Você vai fazer um. E eu, às vezes, estou chegando. Estou gatinhando, como falam, né? Mas o teu trabalho é muito lindo. Amém. E já é bem, é visível. Amém. Bem visível. Como que, como está as visitas para o lar, para os internos, vamos falar assim? Precisa ser agendado. Tem que ser agendado? Sim, sim. Eles estão usando máscara ainda? Não, mas a visita usa máscara quando chega. Ah, entendi. Por enquanto, os visitantes vêm de máscara. O familiar do idoso, ele agenda durante a semana com assistente social e apresenta a carteirinha de vacinação, a documentação. E daí ele vem visitar o idoso. Porque ele vai ter uma intimidade maior, sentar, conversar, ter mais proximidade daquele idoso. Grupos, grupos de até 10 pessoas, procuram a gente também durante a semana, a gente agenda. Irmã, queria ir cantar uma música, pintar a unha, cortar o cabelo, jogar truco, sinuca, dominó. Eles gostam tanto. Como a gente pode fazer? A gente programa um dia na agenda e esse grupo vai até lá fazer uma ação social com máscara também. Todo mundo apresenta a carteirinha, tem todo um protocolo. Mas já é possível, já pode acontecer. Agora, e aquelas pessoas, aquelas mulheres que vêm em casa e falam assim, eu gostaria tanto de ir lá no lar, levar um bolo, levar um pão, alguma coisa. Daí agenda também. Isso, isso. É tudo agendado, então, na verdade. Isso. Para entrar hoje no lar, tem que se agendar. É, é melhor que seja assim, pelo menos por enquanto, enquanto estamos começando. As missas de final de semana já retomaram. As paróquias levam os seus grupos. As três horas da tarde. E daí a paróquia leva um grupo de pessoas e podem ir. Vai ser muito bem-vindo. Eles ficam separados dos idosos. Então, é uma coisa mais tranquila. As pessoas não têm contato com o idoso. Eles ficam de um lado do lar e os idosos do outro. Então, as pessoas vão, ficam de máscara, higienizam e participam da missa. Para ter esse contato mais próximo, daí é melhor agendamento. Para a gente poder ter tudo mais organizadinho, né? Pelo menos por enquanto, vamos indo. Devagarzinho, a gente vai soltando, né? E facilitando. Mas, graças a Deus, as pessoas têm nos procurado. E tem sido muito bom também. Algumas escolas já estiveram lá fazendo ações. Isso foi muito especial. O colégio Atmos fez campanha. Eu lembro que o Adventista fez campanha. Eu não lembro todos os nomes de escola. Mas foram várias escolas que já fizeram campanhas. Tanto na escola, quanto dentro do lar. E foi muito especial para nós também. Vale muito a pena. Eles precisam. Eles têm uma saudade do tempo que era tudo aberto. E as pessoas poderiam ir. Então, a gente estimula mesmo que os grupos se organizem. E nos procurem. Que vale a pena. É bom isso. Porque assim, eles não vão se sentir presos. Exatamente. Por motivo da pandemia, teve que se fazer isso. Isso. Foi uma medida necessária. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, é bom que os grupos se reúnem. Marcos, se agendam. E vão distrair um pouquinho os vôzinhos lá. Jogando baralho no dominó, sinuca. O que for. E cantar. Exatamente. Tem vô que adora cantar. Tem mesmo. Eles gostam muito. Tem. O senhor Fransolinho, um dia eu cheguei lá, mas estava uma cantoria no lar que eu estava bom de ver, viu? É. O Fransolinho é um grande parceiro nosso. Nos ajuda muito. Faz parte da história do lar, né? Faz, faz. E ele é muito dedicado. Sim. Ele tem um carinho muito especial para aquela instituição. Vale muito a pena. É isso. É gostoso. É. Agora, é claro que os internos que estão ali, os vôzinhos, eles precisam de um atendimento do médico, de uma enfermeira, coisa assim. Como que fica esta parte, irmã Edith? Nós temos uma enfermeira contratada do lar, responsável técnica, Suzana, é um tesouro. Ela fica direto ali? Sim. Sim. Ela está todos os dias. Temos uma equipe de cinco técnicas de enfermagem. Então, 24 horas tem uma técnica de enfermagem conosco. Dando atendimento. O tempo todo, pelo menos uma técnica de enfermagem, a qualquer momento, tem dentro do lar, cuidando da saúde dos idosos e é um serviço fundamental. E nós temos cedido pela Prefeitura de Humorama um médico que vai uma vez por semana. Doutor Edson é um tesouro, nos ajuda, é um grande parceiro do lar. Caminha conosco e faz muita diferença o serviço dele lá dentro. Com certeza. Toda sexta-feira à tarde ele está lá cuidando dos idosos e quando a gente precisa, ele é o médico que também fica ali no posto no São Cristóvão e quando a gente precisa vai até o posto. Ele é muito pronto para nos ajudar. Irmã Edith, algo mais que você queira falar, que eu não te perguntei? É isso, contar que as coisas estão funcionando. Então, reforce o nosso convite. Fique à vontade. Quero te convidar então para estar conosco, dia 11 de setembro e corre que já está acabando os nossos ingressos. Nos procure nas nossas redes sociais, arroba lar santa faustina ou pelo telefone 997494646. 100 reais para quatro pessoas, carne de primeira qualidade, arroz, mandioca, farofa, a famosa salada de repolho, vai ter tubaína, sorvete da guri, brinquedo, bingo. Vai ser um dia especial voltado para a sua família. Irmã, não quero comer lá. Não tem problema. Vai ter também para o povo só passar, buscar e levar para comer em casa. Do jeito que você preferir, a gente vai estar disposto a te atender. Mas nos procure já, porque está acabando os ingressos, graças a Deus. Quase esgotou em 15 dias. Imagine só, 500 ingressos. É para ver como o pessoal tem saudade mesmo do que acontecia no passado. Um passado que deu muito certo e que está sendo retomado pelo lar Santa Faustina, pela irmã Edith Veritas, que é a presidente. Amém. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada. Também dizia sempre um prazer estar aqui. Que Deus te abençoe. E abençoe esse programa, que ele possa sempre ser essa porta aberta, realmente generosa para todos aqueles que precisam. Sempre estará. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já, já.